As viaturas estavam em patrulhamento, área central pela avenida São Jerônimo e ocorreu um roubo pelo posto de combustível. Um indivíduo armado fez o roubo e saiu sentido área de mata. Bem próximo ao momento, uma viatura estava em patrulhamento, foi solicitado pelas vítimas e testemunhas que estavam no posto, foram passadas as identificações dele e foi iniciado um cerco com o apoio do Águia. O indivíduo que estava na área de mata, atrás do shopping, na avenida São Jerônimo, foi identificado e detido. Detido com o armamento e com o dinheiro que havia sido subtraído do posto de combustível. Em concomitência a esse momento, uma testemunha do posto viu de qual veículo o adolescente, o infrator, havia desembarcado para fazer o roubo. Então foi passado também as viaturas que estavam em patrulhamento, o sentido tomado. A viatura logo em sequência conseguiu abordar o veículo informado pela testemunha. Inclusive já estava anotada a placa do veículo na mão da testemunha. Os dois indivíduos reconhecidos também estavam no momento. E os três foram conduzidos até a central de polícia judiciária de Americana. Eles utilizam desse artifício justamente por a lei ser mais branda com o menor infrator. Então quem acabou efetuando o roubo foi o adolescente. E quem estava no veículo de fuga eram dois maiores de idade já. Essas viaturas que apoiaram foram a da Rádio Patrulhamento de Americana, a equipe de apoio, força tática, comando de força e o Águia também foi solicitado. E foi ele inclusive que conseguiu identificar o indivíduo na área de mata que tem a parte posterior do shopping.